Uma família que mora na avenida Joel Alencastro Veiga, no Jardim Industrial Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia, denuncia que policiais civis quebraram o portão da casa para realizar uma prisão. Acontece que eles entraram na casa errada. Prisão preventiva para Jennifer Nayara. Quem que é Jennifer Nayara? Quem que é Jennifer Nayara? Não, vocês bateram na casa errada. Vocês é louco? Quem que é Jennifer Nayara? Vocês vão entrar numa rascada grande. Pois é, eu quero a identificação de vocês. Pode filmar isso aí. O casal denuncia que houve excesso por parte dos policiais. Filha, rapaz, você não quer que você tenha que ir. Eu quero... Deixa eu ver a casa. Casa 1 ou casa 2? Casa 1 ou casa 2? Casa 1 ou casa 2? Me presta aqui. Você tem que deixar eu ver. Você tá achando que eu sou jovem, eu tomarei o telefone? Vai tomar você, vai.